Daqui pra frente vai ser bem assim, esqueça desses trauma A rua da quinze e a conveniência e o muro furado de bala Prefiro sonhar com os opala, quem sabe um peão de corola Isso nada pra quem vir do nada e já tá fazendo história Hoje é motivo de glória, motivo de choro pros paga Eu fiquei sudo pro mundo porque na verdade esse mundo me atrasa Tô querendo viver bem, querendo melhor lutar Porque eu não conheci a praia, a terra da quebra e a areia do mar Sente a vibe desse som, o grave batendo no doze Tô bebendo cerveja, fumando cigarro, enquanto as bandidas faz pose Se tá difícil pra malandro, imagina pra playboy Que tá tirando o lado, andando no carro do pai Difícil pra malandro, imagina pra playboy Tão querendo entrar em todo o frio que nós faz Tão difícil pra malandro, imagina pros boy Que tá tirando o lado, andando no carro do pai Difícil pra malandro, imagina pra playboy Que quer fazer no frio que eu sou dono do balai Aqui não E quem me olhava e me julgava um cara sem visão Hoje me assiste e me aplaude na televisão Tentando entender como eu vim bem meu plano Não querendo saber se eu tô roubando ou traficando E aquele que torceu pra um dia eu desistir Hoje tá se perguntando como eu consegui Naquele murali Colocar o meu nome Com a minha foto escrita é joia rara do peri Hoje é motivo de glória Motivo de choro pros paga Eu fiquei surdo pro mundo porque na verdade esse mundo me atrasa Eu fiquei querendo viver bem, querendo o melhor lugar Pra quem não conhecia a praia, a terra da quebra e a areia do mar Sente a vibe desse sono, grave batendo no doze Tomando cerveja, fumando cigarro enquanto as bandidas faz pose Se tá difícil pra malandre imagina pra playboy Que tá atirando e rodando no carro do pai Difícil pra malandre imagina pra playboy Que tô querendo entrar em todo frio que nós faz Se tá difícil pra malandre ou entrar na busboy Que tá atirando e rodando no carro do pai Difícil pra malandre imagina pra playboy Que quer fazer o frio onde eu sou dono do balai Aqui não